Continuamos na localidade de Caralhinha, agora vamos começar com o Leandro, grande marceleiro, com história, minha lesbada, não só com marceleiro, com tabla do arco-íris, e é também o homem dotado, muita fé, religiosidade, e ele está lá na localidade participando mais ou menos nesse evento, marco aí, o encerramento que vocês têm de Nossa Senhora da Conceição. Que sentimento você participou no Leandro? O que é que motiva o senhor participarei em casa? Hum, pode curar que é isso, coisa muito beleza. Não, 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 não continue participando. Se sente votado assim? Oxente, eu não sei se sente. Se bem assim da locação, eu seria uma vez, eu seria uma vez, eu ia ficar caralhinha. E aí, se eu se considero, não, 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 não Obrigado.